FICACIÓN 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 O que é um cachorro? É bem, é bem! É bem! É bem! É bem! É bem! Olá e senhora, e bem-vindo. Bem-vindo, meus irmãos e eu espero que vocês tenham bem. E a final, o que é a minha família, quem vai saber, quem não vai saber. A minha família, eu recebi a minha mãe, ela estava muito forte, e queria que você tenha se arrumado. E o que você conseguiu fazer uma olhada com um vídeo? Eu trabalhei com o seu acidente. O que é importante é que você faça mais um pouco mais. Eu vou fazer uma olhada para a camisa para fazer a camisa de camisa. Eu estava levando a camisa e vou fazer uma olhada com o leitura. E este é o meu irmão. O que eu quero saber como eu trabalho com o leitura com o leitura, eu vamos fazer uma olhada com uma olhada. Vamos fazer uma olhada com o leitura. E vamos trabalhar com o leitura, vamos trabalhar com isso para pensar. e vamos continuar com ela e vamos ver hoje em dia, vamos lá vamos lá, irmão, vamos lá Então, a primeira coisa que vamos fazer é esse vídeo, eu quero ver um vídeo e vamos conversar com vocês para fazer o que vocês acharam o que vocês acharam? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, vamos lá, vamos lá vou ver para o que vamos lá vá, 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 vá! 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 Vem com você achou o meu nome, foi o que eu vou Spiritual, foi 5 hores assim que eu principal trabalho com a minha coisa aqui, E quando tivermos uma coisa sobre isso, durante uma semana saiu para cá, e só tivemos cada uma vez, um garoto pela vida e o seu filho não vai ter trabalhado com ele muito mais tarde para o meu corpo pelos meus filhos. Ele está. Ele está. Mas o único que a gente mandou para me dizer, olha... Quando você quer queira a árvore. Temos que o seguinte Ahar, porque você não te ouve mais. Ele está. iscrição 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 of the linhas iscrição 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 ok e hoje fica com assisti é E não vai ficar aqui, não vai ficar aqui. Atação! Você deixa ele um pouco mais rápido. Quando você tem esse dedo, você deixa ele um pouco mais rápido. Para que você sente o suficiente. Atação! 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 oi 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 o Atenção! 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 Você vai fazer isso? Atenção! Atenção! Como eu falo, o cara é muito bom! Atenção! 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 T Atenção! Passe! 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 Hinoja é muito bom, é muito bom, então vamos lá para os boda e ver o que pode ter um ano passado. Eu não me lembro. Perceber! Perceber! Não, 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 não. Não, não, não. O que é o sujeito? Não, não, não. Não, não, não. Porque quando a lachar, se você está... Já... Tente. 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 Tarata. Tem que ira. Tente. Lá, vai começar. Estar. Estar. Não, não, não. Tente. Tente. Chute! 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 thema! Chute! Isso é bem! Isso é bem! Tente! Tente! Isso é bem! Ataque! Tente! 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 TE ATTENTIONO Tchau, tchau, tchau! Garde, atenção! Oi, tchau! Deixa! Chim! Eui, iai, ona vai! Poxa, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, atenção! Isso, tchau! Eui, tchau, tchau. Tchau, tchau! Atenção. Atenção. Fala! Sim, isso é bem! Isso é bem! Sim! Tomem bem! Atenção! Atenção! Olha, isso é bem, atenção. Atenção! Atenção! Isso é bem! Sim! Atenção! Isso é bom. Isso é bom! Isso é bom! Isso é bom! Assim, vamos lá! Pense. 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 Precisa. E aí, gente! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Olha aí, gente! Atenção! Ataque! 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 Aê! Ataque! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Firemos... Atende 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 Arlala 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 Isso é bem Ah, eu cheio Attention Arlala Olha, atenção, atenção! Olha, isso é super! Olha, isso é super! Sim! Compre! Sim! Sim! Compre! Vai, vai e vai... Xiga! Aê! Xiga, droga! Aê! Xiga! 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 Brava, droga! Xa! Xa! Tão seu! Garve! Xa! 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.